Opa, estamos de volta, um alô especial aqui para o Cauã de Oliveira, ele que faz pratica capoeira, um belíssimo de um atleta super jovem, um beijo para você, quem sabe em breve você ganhe alguns campeonatos para a gente falar mais de você aqui, tá bom Cauã? Vamos falar de basquete porque a torcida do São José foi surpreendida pela notícia de que a equipe não vai participar das competições oficiais desse ano. E quem traz informações para a gente é o repórter Pedro Souza. Boa tarde Pedro. Boa tarde André, essa é a Carmo, a todos vocês que acompanham os Donos da Bola. Nessa semana a Liga Nacional de Basquete anunciou que o São José Basquetebol não disputará a 13ª edição do NBB, o novo basquete Brasil, principal competição da modalidade no país. De acordo com a Liga, a equipe joseense não apresentou a documentação necessária para disputar a competição. Os times tinham até terça-feira para apresentar os documentos. Quinze equipes confirmaram participação e outras quatro ainda aguardam a documentação ser avaliada. Além do São José, o Londrina também não disputará o campeonato. Através de suas redes sociais, a equipe joseense confirmou que não participará de nenhuma competição na temporada 2020-2021. Vale lembrar que no último mês o São José tinha confirmado a participação no Campeonato Paulista de Basquetebol, que terá início no próximo mês. Nossa equipe entrou em contato com a diretoria do São José Basquetebol, mas até agora não obtivemos nenhuma resposta. André, essa a Carmo, volto com vocês. Obrigada, Pedro. Antônio Carmo, por enquanto, ninguém se pronunciou oficialmente, nem na televisão, nem nas rádios e tudo mais, somente a nota mesmo, né? Só por meio da nota oficial do clube, dizendo que o clube está fora das atividades deste ano, Campeonato Paulista e NBB. Eu conversei com o Paulo Jaú rapidamente, o técnico, que também não tem essa obrigação de dar. Ele falou, olha, o que eu estou sabendo é isso também, que está sendo divulgado e vamos aguardar informações. Estranho ter confirmado o Paulista e depois voltado atrás, né, Carlos? É, que deve ter mudado alguma coisa nesse meio, né, de lá para cá. O que a gente sabe, Andressa, é que eu fiquei sabendo que o clube tem... Bom, na federação, Andressa, não vai jogar a Série A2, vai jogar o Paulista o ano que vem. E na Liga Nacional, como não terminou o campeonato no ano passado, esse ano está sendo remodelado aí, os clubes não estão tendo nem campeonato de acesso, A informação que a gente recebeu é que a Liga também deixou o São José, vai folgar esse ano, tá bom, para o ano que vem pode jogar novamente a Liga Nacional. Então não perde a vaga, né? Não perde a vaga. O que ocorre é o seguinte, Andressa, muitas vezes é um momento complicado que está se vivendo logo depois, mas é claro que precisa a diretoria explicar qual o motivo, é dinheiro, foi só o caso principal, logicamente. Mas é o seguinte, às vezes é melhor você dar um passo atrás para depois com dois passos à frente com mais segurança, talvez seja isso. Não tinha dinheiro agora para montar um time e jogar por jogar, não valeria a pena. Essa deve ser a ideia. Mas fica necessário o esclarecimento correto por parte da diretoria. Tá certo. A gente continua tentando, tá certo? Estão abertas sempre as nossas portas aqui. E o elenco do Mantiqueira de Guaratinguetá já começou a se apresentar no CT São Nicolau essa semana para que amanhã todos façam os testes necessários de Covid-19, seguindo o protocolo de segurança para o início da segunda divisão do Campeonato Paulista. Antônio Carmo, a Laranja Mecânica do Vale, a Laranjinha Mecânica Caipira, como alguns também chamam, estreia no dia 18 de outubro contra o Atlético Mogi e vai se apresentar já para que depois, acho que cerca de uma semana depois, possa treinar, ter a liberação de acordo com os resultados, né? Essa semana são os testes médicos e eu acho que ficou para o dia 18 de setembro, se não me engano, a liberação para os treinamentos, porque afinal de contas tem que ter pelo menos um mês. O Campeonato começa 18 de outubro, conforme você falou. A gente já tinha, né, Andressa, no começo lá as informações trazidas pelo Dário Oliveira, pelo Augusto Ambrojo, que é o gerente de futebol do Mantiqueira, de que o time já estava bem arrumado com jogadores trazidos aí de fora, alguns outros da base para poder integrar o time do Mantiqueira, que quer fazer uma boa campanha. Inclusive tinha confirmado a Nilmara para ser a técnica do time mais uma vez, deve ter sido mantido isso daí, não houve nenhuma mudança, nenhuma informação de mudança. Boa sorte aí para o Mantiqueira, que faça um bom trabalho, o campeonato é curto, né? Rapidinho, vamos ver o que vai acontecer. Tá certo. Lembrando que hoje, às 8h15 da noite, o São José Futsal joga contra o Praia Clube, sexta rodada da Liga Nacional, o Praia Clube de Uberlândia ainda não venceu na Liga Nacional. Boa sorte ao São José. Muito obrigada a todas as participações aqui, Antônio Carmo. O Sérgio Vítio de Jacarei está dizendo, dá ali para a Almeida. E o Antônio de Pina está perguntando, cadê o Mundial, Antônio Carmo? Ah, não interessa. Vai encerrar o programa, vai encerrar. Não. Hoje é sexta-feira. Mas que vagem, hein? Que vagem. Bom final de semana, gente. Juízo. Gente, um abraço. Estamos de olho, hein? Juízo. Tchau.